Ele estava falando de você para as pessoas, ele achou que as pessoas fossem acreditar no que ele estava falando ao teu respeito. E é que as pessoas a que ele tentava convencer de quem você era, te conhece perfeitamente. E essas pessoas amam você por causa do teu caráter, da tua simplicidade e o quanto você é uma pessoa verdadeira. Ele até tentou te prejudicar, só que diante de tudo que ele falou, ele acabou cooperando para o teu crescimento e para o teu sucesso. Agora que as pessoas vão passar a gostar mais de você mesmo, sabendo que tipo de pessoa tenta te destruir, aí aqueles vão dar mais crédito a você. Porque o que fala de você não resume quem realmente tu és, quem te conhece, sabe quem você é, o caráter que você tem, a humildade e a simplicidade que faz de você uma pessoa incrível, especial. Falou, falou, falou mal de você, inventou calúnias, mentiras, só que quem ouviu não guardou, porque te conhece, sabe realmente a pessoa incrível que você é. Você é incrível, você é incrível, você é incrível, você é incrível aonde você vai, você transmite alegria, paz, você é uma pessoa muito amável, por causa da sua simplicidade, da sua humildade e do seu caráter. Falou mal de você, mas queimou a si próprio, viu? Ele ficou queimado aonde ele tentou te queimar, porque lá todo mundo conhece a pessoa e o caráter que você tem. Deus abençoe.